Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o blend Zengest. E este óleo essencial, que é um blend, que é uma mistura de óleos essenciais, faz parte dos 10 óleos essenciais principais da Duterra. Portanto, quem compra um kit, por exemplo, daqueles que são mais vendidos, dos principais, vai ter este óleo essencial de 5 ml ou de 15 ml, dependendo do kit. Mas pronto, falando agora de como é que este blend nos pode ajudar, basta pensarmos em tudo o que esteja relacionado com a nossa distão. Tudo o que esteja relacionado com a distão, como os gases, como prisão de ventre, azia, má disposição intestinal, ou quando nos sentimos mal dispostos, enjoados. Por exemplo, tenho uma história para vos contar, para partilhar convosco, que eu tenho de dizer, sempre que tenho uma oportunidade para testar o óleo essencial, eu aproveito. E então, o meu sobrinho fez uma viagem e ele que costuma sempre enjoar em viagem, quem tem náuseas, por exemplo, não é? Em viagem, vai gostar também de saber desta história. E o que é que eu fiz? Porque nós temos várias formas de utilizar este blend. Eu, por exemplo, costumo utilizar este blend, uma gotinha óleo de coco, aqui na minha mão, depois frego na minha barriga, quando sinto, ou que comi um bocadinho demais. Quando estou com problemas nos intestinos, coloco então as gotinhas e depois esfrego na minha barriga e sinto claramente que tudo muda, até desincha também a barriga. E para continuar, não é, com a história em relação ao meu sobrinho, eu não lhe coloquei num roll-on, também podemos fazer um roll-on, não é, com este blend, mas o que é que eu fiz? Eu simplesmente coloquei num frasquinho, por acaso não tenho aqui, mas pronto, num frasquinho pequenino, daquele de amostras, e coloquei umas gotas de Zengest. E disse a ele simplesmente para cheirar, porque se vocês já veem os vídeos deste canal, ou se conhecem os óleos essenciais, sabem que às vezes basta cheirar o óleo para ele poder começar a atuar. E então, bastou, ele durante a viagem, só cheirou duas vezes, durante, foi uma viagem para aí três horas, duas vezes, vamos ver se a história foi realmente esta. Então vamos lá falar com o sobrinho. Vamos lá. Vamos lá. Sobrinho, como é que tu te sentiste com... Como é que te sentiste com este óleo essencial? Qual é essencial? Qual é essencial? Qual é que eu utilizei este óleo por causa dos genjuvas? Exato. Porque eu tinha problemas durante as viagens de convóio por causa dos genjuvas. Ou entre viagens, não é? Ou entre... Outras viagens. Exato, exato. E pronto, a minha tia, tu, falaste-me neste óleo, que era adequado para esta situação, e realmente resultou. Apliquei, pai, mais ou menos 15 minutos antes, 10 minutos antes, e ao longo da viagem também, e não tive problemas nenhum. Sentiste duas vezes, não foi, pai? Como assim, 102 vezes? Não, aplicaste duas vezes, acho que foi isso que me contaste, não? Não, não, várias vezes. Ah, foram mais? Então pronto, enganei-me. Mas aplicaste, foi como? Como? Sim. Ah, foi atrás da inalação. Pronto, ok. Exato. E funcionou? E funcionou, certo. E, conclusão. Ele não sentiu nenhum enjugo. Ele não sentiu nenhuma náusea. Algo que nunca lhe tinha acontecido, porque, normalmente, ele enjuava sempre. Portanto, foi mais uma experiência maravilhosa com o All Essencial. E, neste caso, o Zen Jest. Portanto, meus queridos amigos, quando vocês estiverem aflitos com algo que tenha a ver com os vossos intestinos, com má disposição, com a vossa digestão, vocês têm este blend, que é maravilhoso para isso. Também existe, agora lembrei-me, também existe este blend para nos ajudar com o congestionamento nasal. Também serve para isso, para sinusite, por exemplo. Para ajudar com sinusite, digamos assim. A nível emocional. A nível emocional, vai nos ajudar, já que nos ajuda, não é? Com a digestão, vai nos ajudar a digerir as nossas emoções. A digerir as nossas vivências, as nossas experiências. E, realmente, se estamos super lutados, ou suburbados, ou cansados, digamos assim, de tanta experiência que estamos a vivenciar, às vezes é difícil digerir esse tipo de situações. Então, este blend vai nos ajudar a digerir essas vivências, a aceitar melhor essas experiências. E, deixem-me, 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 deixem-me. Deixem-me, deixem-me, deixem-me. E já vos digo. Vou agarrar aqui, porque este livrinho é muito bom, que é das emoções. Então, este é o livrinho que vos vai ajudar com as emoções. Daqui neste livrinho estão todas as características dos óleos essenciais, dos blenders. Se vocês também quiserem saber quais são os livros que eu utilizo para me ajudar com os óleos essenciais, comentem aqui abaixo, eu poderei fazer um vídeo também sobre isso. Portanto, meus amigos, aqui fica mais esta partilha. Se vocês gostaram de mais esta partilha, agradeço qualquer um gosto. Que subscrevam o canal se ainda não são subscritores para verem mais vídeos meus. Para receberem a notificação de mais vídeos também coloquem no sininho. Partilhem, comentem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Até ao próximo vídeo! E aí Tchau! 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 Tchau!